Fui trabalhando bastante, seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaquejar, corre, põe aí no tante Balanço do alto, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, o maço protetor Essa é a vida que eu tô, rolou Trabalho perfeito, tô pra descer Nós não vem pra brincar, nós faz acontecer O juiz que deu um valeu Na piada, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu ria pra ganhar Assim eu vou vivendo na labruta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida que eu tô, rolou Fui na disputa, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu ria pra ganhar Assim eu vou vivendo na labruta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do raqueiro Fui trabalhando bastante, seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaquejar, corre, põe aí no tante Balanço do alto, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, o maço protetor Falei pro meu patrão que eu ria pra ganhar Assim eu vou vivendo na labruta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do raqueiro Fui na disputa, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu ria pra ganhar Assim eu vou vivendo na labruta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do raqueiro Em linha vaqueiro Essa aqui é a linha vaqueiro Prepara uma olhada